Bom dia, aqui é dia e é dia de Zumba! Vem comigo, vamos para a nossa próxima aula bem gostosa, bem deliciosa! Vem com o meu amor e a nossa, bem doce a minha vida, bem doce a minha vida, bem doce a minha vida. Vem comigo, vamos para a nossa, bem doce a minha vida, bem doce a minha vida. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é?